Os melhores fones Bluetooth, na minha opinião, com cancelamento de ruído ativo que você pode comprar no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo caso você queira comprar qualquer um desses fones e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Este é o modelo Halo Monipods ANC, um dos melhores da marca que eu já testei. Alguns pontos positivos deste fone é a bateria, a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria, ele tem Bluetooth 5.2 e este fone tem cancelamento de ruído ativo de 30 dB. Caso você queira comprar este modelo ou qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Já este é um dos fones mais completos que eu já testei. Este é o fone Baseus Bowie M2S, material de qualidade na case e também nos fones. Ele tem Bluetooth 5.3, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Você consegue escutar até 7 horas de música contínua, depende do volume. Ele tem uma boa qualidade de som, som equilibrado. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus. E ele também conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. E este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 48 dB e também conta com o modo transparência. Ele está custando aproximadamente 300 reais no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo. Enquanto o fone Halo Moripods ANC está custando aproximadamente 230 reais, no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o modelo Redmi Buds 4. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 35 dB. Conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem uma boa qualidade de som, eu achei que ele tem bons graves. Conta com Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Já este é o fone Redmi Buds 5, um dos melhores da marca que eu testei. Ele tem o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo de 46 dB. Também conta com o modo transparência. Eu achei bom o Bluetooth deste fone. Ele tem Bluetooth 5.3. E sobre a bateria, você consegue escutar até 10 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E outro destaque deste modelo é a qualidade de som. Eu achei melhor em comparação com o fone Redmi Buds 4. Achei que o volume dele é mais alto em comparação com o modelo Redmi Buds 4 Pro. Ele está custando aproximadamente R$ 300,00 no momento que eu estou gravando este vídeo no Brasil, enquanto o fone Redmi Buds 4 está custando aproximadamente R$ 270,00 no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o modelo Redmi Buds 4 Pro. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele conta com Bluetooth 5.3. Tem um sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. E tem cancelamento de ruído ativo de 43 dB. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. E outro destaque deste fone é a qualidade de som. Ele tem um som equilibrado, no volume máximo o som não fica distorcido, conta com som 360 graus, mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Já sobre a bateria, você consegue escutar até 9 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria. E outro ponto positivo deste fone é o tempo de delay, um dos melhores que eu já testei. Este é um dos fones mais caros da marca que eu testei. Ele está custando aproximadamente 400 reais no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone QCY-T13 ANC. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Também achei bom o Bluetooth deste modelo. Ele tem Bluetooth 5.3. A qualidade de som deste fone eu achei melhor em comparação com o modelo QCY-T13, que eu também já gravei o review completo. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Eu achei um pouco mais simples em comparação com os outros fones. Mas ele também, eu achei bom o preço deste modelo. Ele é mais barato em comparação com os outros modelos. Ele está custando aproximadamente 200 reais no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo. E sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. Já este é um dos melhores fones Bluetooth da marca QCY que eu já testei. Este é o modelo QCY-HT05. Eu achei o fone confortável no ouvido. A qualidade de som é um dos grandes destaques. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E este fone tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Um dos melhores da marca que eu já testei. E ele também conta com o modo transparência. Ele está custando aproximadamente 300 reais no Brasil, no momento que eu estou gravando este vídeo. Dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, talvez os valores estejam diferentes. Já este é o modelo QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e o material dos fones, mas a qualidade de som eu achei bom. Um dos melhores da marca. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Tem Bluetooth 5.2. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E ele também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e conta com o modo transparência. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu achei estes fones bons. Os fones da marca QCY, principalmente o modelo QCY-HT05. Os fones da marca Xiaomi eu achei bom, principalmente o modelo Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 5. Já o fone Halo Monipods ANC é um dos melhores da marca. E o fone Baseus Bowie M2S eu achei o fone completo. Comenta aí o que você achou destes fones. Não esqueça do seu like. E até o próximo vídeo.